Obrigado. Ah, vou começar, vou dar. Tem alguém mais assistindo? Só... Deu certo para fazer a live, Denis? Ah, eu estou aqui na água. Já? Nove pessoas. Nove pessoas na minha live, Denis. Ah, 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 ah. É, é. Brasileiro. Brasileiro, pessoal. Aham. Aqui, ó. Estou fazendo agora. Agora não tem ninguém, Denis. Só o pai. Eu peguei a tartaruguinha. A qualidade do vídeo é bom? Abre aí, abre aí. Abre aí, abre aí. Abre aí. Abre aí. Vou tirar...